Esse é o avó do peixe que só lança hit No Facebook ela se abre Postando direto essa mina, essa peca A publicação dela só fala em transar E eu quero empurrar, só que ela é com bar Sempre na minha vez, vem com uma desculpinha Que hoje tá moiado, deixa outro dia Só que tua amiga, já me mandou uma mensagem Falando que tava na minha pegada E essa vem sem desculpinha Já brota de saia que eu já sei massagem É só sucessagem, já tira a calcinha E vem pra sentar, eu vou ligar Representa nessa porra E mostra só o que tu sabe fazer me fascinar Faixota de acolhar Hoje a noite promete, é mete, mete o dia Amanhecer pra sentar Representa nessa porra E mostra só o que tu sabe fazer me fascinar Faixota de acolhar Hoje a noite promete, é mete, mete o dia Hoje a noite promete, é mete, mete o dia Eu lembro de essa aqui tua amiga Já me mandou uma mensagem falando que tava na minha pegada E essa vem sem desculpinha Já brota de saia que eu já sei massagem É só sucessão a gente já tira a calcinha E vem pra se rendar, eu vou laigar Representa nessa porra e mostra só o que tu Sabe fazer me fascinar, paixota te acolhar Hoje a noite promete, é match match o dia Amanhecer pra sentar, eu vou laigar Representa nessa porra e mostra só o que tu Sabe fazer me fascinar, paixota te acolhar Hoje a noite promete, é match match o dia Amanhecer André André Tchau!